Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literature-se e hoje eu vim fazer um vídeo especial porque hoje, dia 26 de junho, Harry Potter e a Pedra Filosofal completa 20 anos de publicação e eu, como boa fã de Harry Potter, não poderia deixar de fazer algo especial, não é mesmo? Tá se tornando muito raro responder tags aqui no canal e faz um tempinho até que eu já postei a última e eu nunca postei uma tag sobre Harry Potter, sempre quis na verdade Então, a convite da Mino Livros, eu criei uma tag mixando várias perguntas que já tinha visto aí pela internet com o passar desses anos, vou deixar os links para as tags originais ali embaixo no box de descrição tem umas três, mais ou menos e eu postei lá no aplicativo de Harry Potter da Mino Esses são os dois aplicativos da Mino que eu tenho, a Mino Livros e o Hogwarts O Livros eu já mostrei num vídeo aqui para vocês, está aqui no card O que interessa hoje para nós é o Hogwarts, que eu vou abrir aqui para vocês para mostrar Bom, esse é o meu perfil, vou deixar ali embaixo certinho qual que é ele e eu vou criar então esse espaço para postar essa tag Vou postar E aqui está as perguntas que nós vamos responder hoje No aplicativo dá para você fazer esse tipo de postagem, aqui embaixo é o lugar para vocês colocarem as suas respostas e eu vou adorar ler cada uma delas Dá para a gente conversar melhor ali, então isso daí é o que eu quero com essa interação nossa aqui E também o aplicativo ele é muito geral Tem chats públicos, tem enquetes, quizzes, enfim Tem bastante coisa aqui para a gente poder conversar sobre o mundo de Harry Potter Então ele é cheio de gifs, o que eu particularmente amo E bem animado também, ele é bem dinâmico Aqui são as outras postagens mais recentes e mais importantes também Então são 20 perguntas que eu mixei e que eu reformulei E a primeira pergunta é Quanto Harry Potter significa para mim? É diferente de muitas pessoas, não foi Harry Potter meu primeiro livro Foi um dos primeiros que me incentivou a ser uma leitura assídua Na verdade eu tinha 9 anos antes de conhecer Harry Potter que eu comecei a ler Porém eu tenho uma ligação muito emocional com a saga porque eu cresci lendo a saga E não só eu, mas também meus amigos, minhas amigas com quem eu conversava sempre sobre o que era publicado E também o meu aniversário de 18 anos foi no dia 15 de julho Que foi o dia que foi lançado Harry Potter, o último filme E eu fui comemorar com meus amigos no cinema Então só para vocês verem como que eu gosto muito dessa série Acho que tudo que acompanha o nosso crescimento na verdade tem um significado muito especial em nossas vidas Inclusive uma coisa tão boa quanto essa que era o que eu esperava sempre no Natal E enfim, nas minhas férias de julho acompanhadas de o meu aniversário Por conta dos filmes também, mas no final do ano por conta dos livros E era sempre uma coisa muito boa e muito mágica realmente A segunda é Melhor Livro Eu sempre gostei muito desde que eu li o quinto Ordem da Fênix Eu acho que é um livro muito sombrio E psicologicamente falando, eu acho que é o primeiro assim, melhor desenvolvido Depois, é claro, tem o último livro que realmente aí abala qualquer estrutura Mas esse daí foi o que começou assim, pra mim, a ter esse psicológico muito mais fortemente presente 3. Qual o livro mais te emocionou? Hum, eu acho que foi o sexto com aquela morte que tanto abalou os nossos coraçõezinhos Eu lembro exatamente onde eu estava e eu me desmanchei em lágrimas Foi acho que uma das primeiras vezes que eu chorei muito lendo algo É, eu tinha um apego muito forte com esse personagem, acho que todo mundo já tinha 4. Qual o livro que você leu mais vezes? Com certeza foi o primeiro livro, até porque eu reli recentemente duas vezes, dois anos seguidos E eu já tinha lido acho que três vezes antes Então com certeza foi o primeiro 5. Melhor filme? Eu tenho uma dificuldade pra responder isso Não é o quinto Provavelmente é o último Talvez porque seja o mais recente, então eu lembro o melhor dele 6. Melhor adaptação? Filme que mais chegou perto do livro Considero o primeiro Apesar de toda uma coisa assim que não tem no filme, mas que tem no livro Como por exemplo, a personalidade tão sarcástica e tão fofinha do Dumbledore Que até oferece sorvete de limão, coisas dos trouxas no começo do livro e que não tem no filme Então tem, sempre vai ter né, diferenças, mas eu acho que o primeiro ele é o melhor 7. Personagem preferido? Eu com boa CDF não tenho como não responder a Mione Granger Casa de Hogwarts? Alguém adivinha antes de eu falar? Eu sou Corvinal, gente Sempre quis Grifinória, mas quando fui fazer o teste, deu Corvinal E hoje eu me identifico muito mais com essa casa 9. Local preferido? Difícil, difícil também Qual o local de Hogwarts que eu mais gosto? É difícil o local que eu não gosto Eu gosto muito da sala comunal, mas como eu não sou da Grifinória Talvez a floresta proibida Eu gosto dessa coisa meio dark 10. Melhor vilão? E eu tenho que ir com certeza em Bellatrix Eu acho ela muito amedrontadora E é difícil eu ficar com medo em algo de Harry Potter E até na literatura no geral Então ela foi, acho que a primeira vilã que me deu medo Muito mais do que Voldemort 11. Personagem que morreu? Você queria que tivesse sobrevivido O Lupin, gente Professor Lupin 12. Se pudesse possuir uma das relíquias da morte Escolheria a Pedra da Ressurreição Capa da Invisibilidade Ou a Varinha das Varinhas Eu acho que eu ficaria com a Capa da Invisibilidade Apesar de não ser a mais poderosa, talvez Porém, eu acho que a Pedra da Ressurreição não me traria muita coisa Porque eu não gostaria de usá-la Não gostaria de enganar a morte E Varinha das Varinhas é muito poder, né? Eu acho que é muita coisa pra uma pessoa só Talvez iria subir muito a minha cabeça E com a Capa da Invisibilidade Eu poderia exercitar o meu lado de fofoqueira de uma forma melhor, não é mesmo? Eu acho que é o mais simples e o que me modificaria pro lado negativo Muito menos 13. Se você tomasse a poção polissuco, em quem da saga você gostaria de se transformar? Dumbledore Pensem bem 14. Qual seria a sua matéria preferida? Eu acho que poções, hein? Eu sempre senti um mistério muito grande Eu sempre gostei muito, muito, muito do conteúdo ensinado ali pelo Snape E sempre foi uma coisa que me envolveu Então talvez seja isso mesmo 15. Se fosse um animágo, em qual animal se transformaria? Sabe macabra, gente? São os melhores animais do mundo E agora vem uma sequência de perguntas muito legais 16. Se você preferiria voar montado num hipogrifo ou na fireboat? É difícil Pensem bem também É muito difícil Eu acho que num hipogrifo Aquela cena dele voando sobre o lago com um bicuço montado nele é maravilhosa Eu imagino a sensação 17. Se você preferiria beijar Voldemort ou nadar com Umbridge no Lago Negro? Interessante também se beijar Voldemort, hein, gente? Já pensou? O bafinho? Eu sempre imagino isso Porém, nadar com a Umbridge seria muito melhor Principalmente porque é no Lago Negro E lá tem muitas criaturas misteriosas E que poderiam deixar ela ali embaixo Assim, ó, eternamente Então eu poderia, né? Me vincular a um deles E por favor Dar um sumiço nessa mengera Que puta merda Essa também é uma boa vilã, gente Fica, acho que, depois da Bellatrix, hein? Fica porque... Puta mulher que se quer que eu peguei 18. Você preferiria viajar para Hogwarts via Hogwarts Express ou com o Calvador? Calvador é uma adrenalina e tanto Porém, Hogwarts Express Sem comentários, né, gente? Incomparável Já pensou? Que maravilhoso Daria a minha vida por isso 19. Você preferiria lavar o cabelo? Essa é maravilhosa É a melhor pergunta Lavar o cabelo do Snape? Ou passar o dia inteiro ouvindo Lockhart falar sobre si mesmo? É difícil, segunda opção, hein? Então acho que eu iria no Snape Porém, que nojo Mas eu acho que é um desejo de todo fã Lavar aquele cabelo Ou pelo menos ver aquele cabelo limpo, né? Não lavar, propriamente dito Que é bem difícil E a última Você ficou feliz com o final? Eu acho que essa pergunta é bem polêmica Porque tem muita gente que não gostou Mas eu lembro que na época eu gostei bastante Eu achei o final justo Apesar de muito doloroso Muitas mortes E eu acho que a realidade tinha que aparecer de alguma forma Por conta de magia De ser uma coisa que a gente tem que suspender A nossa crença A nossa verossimilhança Sempre, durante os sete livros No final Tem que ser uma coisa mais madura E eu gostei do final Depois de anos Até as escolhas de parceiros Enfim Tudo que aconteceu É difícil realmente lidar com certas coisas Principalmente pro fã Mas eu achei muito bom Foram as 20 perguntas Que eu separei Modifiquei Enfim Que eu trouxe aqui Não se esqueçam de acessar Eu vou deixar então meu perfil lá embaixo E de acessar essa tag Responder aqui No aplicativo Que eu vou ficar muito feliz De responder E de ver todas as suas respostas Se você gostou do vídeo Então ida às minhas respostas Não se esqueça do seu joinha Que vai me ajudar bastante Na divulgação dele E também de se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Lembrando que quando chegarmos aos 70k 70 mil inscritos Vai rolar um super sorteio de 70 livros Então não se esqueçam de compartilhar Com seus amigos Que amam Harry Potter Assim a gente pode chegar mais brevemente Nos 70k Aproveito também pra agradecer a Minolivros Que foi quem patrocinou esse vídeo E é isso Eu te vejo no próximo Um grande beijo E até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí